O que é o vinho de Lisboa? 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 Normalmente, e em média, nós estamos a falar, nesta adega produzimos a volta de 6 milhões de litros por ano. 6 milhões? 6 milhões. Nem todo o elo é feito como vinho regional Lisboa. Fazemos uma grande parte com vinho regional Lisboa, com um foco muito grande num tipo de produto que é o vinho leve. São vinhos com uma graduação mais baixa. Temos capacidade de engarrafamento superior, portanto, nós engarrafamos até mais do que produzimos, porque temos essa componente de poder ir ao mercado e fazer face às necessidades de acordo com aquilo que o mercado exige. A característica do vinho é moldada por vocês ou pelo associado? Não, a característica é que a matéria-prima, há um denominador comum da matéria-prima. Isto tem a ver com a questão da própria característica intrínseca da matéria-prima, que é toda esta zona de influência da adega da vermelha. Normalmente é caracterizada em termos orográficos, vocês quando vieram para cá viram estas meias encostas, até se diz que aqui a região de Lisboa é tipo uma manta de retalhos. Parece que quase aqueles cobertores que são cozidos peças a peças, onde normalmente a cultura da vinha é um caso do intermédio com a fruticultura, com a horticultura se nós formos mais para a zona do litoral. E quer queiramos, quer não, esse tipo de exploração, esse tipo de grangeio, juntamente com os fatores climatéricos e a proximidade do Oceano Atlântico, imprime na uva algumas características. Obviamente depois, aqui na adega, nós traçamos um perfil em termos de produto, de vinho, mas tudo isto é uma súmula e ao fim ao cabo é um melting pot de várias características, fatores da afro-climática, climáticos, castas e depois a própria tecnologia de fabrico daqui da adega. Portanto, mas normalmente isso é o conjunto e é o que caracteriza os nossos vinhos. E a questão do vinho leve, a maior parte da produção é a vinho leve? É assim, efetivamente o branco leve e o rosé leve, que são as duas referências que nós temos de vinhos leves, em termos de volume, portanto número de garrafas, é capaz de ser o mais significativo. A própria marca é uma marca bandeira da adega, portanto, quer dizer, é toda aquela marca que nos caracteriza enquanto unidade de produção. Quando foi criada a legislação do branco leve, ou da zona para a produção de brancos leves e rosés leves, isso foi feito na década de 80. E o que é que acontece? Isso resulta de um bocado das características da região. Como a região normalmente tem, em termos de terrenos, os terrenos normalmente são argilosos, são terrenos um bocadinho mais ricos em matéria orgânica, portanto mais férteis. Normalmente isso depois induz algum atraso em termos de maturação. Depois também é a questão da proximidade, toda a proximidade da costa atlântica, que normalmente estes ventos marítimos, a própria influência da própria umidade. A questão, por exemplo, da frequência de geadas aqui da região. Normalmente tem média por ano na volta dos três dias para a formação ou para a propensão para a formação de geadas. Portanto, característica, essas que depois imprima a característica de ter uma uva com baixa graduação alcoólica. Não tem nada a ver com a questão de nós fazermos uma colheita mais cheia para ter menos álcool. Não tem a ver com isso. Tem a ver mesmo com as características da região. Se nós sairmos da Portão da Adega até à linha de costa do Oceano Atlântico são 25 km em linha reta. Agora, eu costumo dizer que a Adega da Vermelha é muito mais que o branco leve. Portanto, hoje em dia, se calhar nós em termos de volume estamos mais centralizados, por exemplo, nos tintes até mesmo em mercado de exportação do que propriamente no branco leve. Temos o exemplo, por exemplo, do Brasil. O Brasil é um país que tinha todas as características para vender e para beber muito branco leve e, no entanto, não o faz. Portanto, normalmente há mais centralizado nos tintes. Isto também tem um bocadinho a influência até com a génese do próprio Brasil porque a maior parte das casas trabalham no Brasil e vocês sabrão isso melhor do que eu. Normalmente tem muita influência da viticultura francesa. até curiosamente deviam ter mais da italiana porque tem mais descendência italiana do que francesa. Por exemplo, nós fomos à Casa Valduga, à Perini, toda aquela zona ali da Serra Gaúcha, normalmente nós entramos numa vinícola a característica é de um chateau francês que devia até estar mais centralizado, por exemplo, na parte italiana. Mas, curiosamente, eu acho que a viticultura francesa nos últimos 30 anos tem caído muito. Hoje em dia a escola americana ou a escola australiana é uma escola que é muito mais objetiva e muito mais esportiva em termos de vinhos vai mais ao encontro do consumidor do que propriamente a escola francesa. A escola francesa parou um bocadinho no tempo. que espero que não conheça ou seja mãe. Já vou ancora den, tá? Na sala francesa do nosso encontrar station de varietese, wecaripmar下次 do nosso Veja para terminar o seu novo programa! Amém.